Bom dia, estamos aqui mais uma vez para mais uma competição de atletismo veterano. É uma grande satisfação para nós estarmos aqui, além de uma competição, é uma confraternitação daquelas pessoas que não desistem nunca, lutam pela sua saúde, pela sua convivência social e isso é muito importante. É muito importante, muito interessante vermos essas pistas do Concha, essas que estão armadas, essas que estão armadas, essas que estão armadas, essas que estão armadas, essa que estão armadas, atenção João, por gentileza, comparecer a pista. E os atletas masculinos com 100 metros rasos compareceram aqui na entrada da pista. Atenção aos atletas de 100 metros rasos masculinos compareceram aqui na entrada da pista. Está prometido pelo governador retornar para o nosso mundo, mas não aconteceu até agora. Estamos confiantes que isso vai acontecer. Atenção ao João, por gentileza, comparecer aqui na entrada da pista. Porque ano que vem tem mais. Ano que vem tem pan-americano. Os atletas de 100 metros rasos masculinos vão aparecer também aqui na entrada da pista. Agora eu vou ter que dar uma paradinha que eu vou correr 100 metros agora. Então eu tenho que me concentrar em seu lado.